Olá, tudo bem? Lá vamos nós para mais um Univerciência, o programa que é fruto da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente conhece a produção científica do Nordeste Brasileiro. Veja agora as pesquisas que vamos acompanhar hoje. Cientistas da Universidade Federal do Ceará analisam a associação de fungos e bactérias encontrados na região para a recuperação do bioma da Caatinga. Que tal uma bebida saborosa e funcional que leva café e cacau em sua composição? Pesquisadores do IFE Baiano nos apresentam essa opção. E ainda, no Rio Grande do Norte, a Universidade Federal Rural do Semiárido trabalha com melhoramento genético das abelhas rainhas. Isso e muito mais você confere agora, no Univerciência. Irá o Suba, município localizado no interior do Ceará, é uma das localidades mais afetadas pelo processo de desertificação no Brasil. Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará analisa como os consórcios de fungos e bactérias encontrados na região podem auxiliar no processo de recuperação do bioma da Caatinga. Esse projeto, né, projeto de microbioma da Caatinga, né, é um projeto que começou com uma visita a uma área de desertificação no município de Irá o Suba. Aquela área, ela é uma das áreas mais críticas em processo de desertificação que existe no Brasil. Foi caracterizado alguns núcleos de desertificação no Brasil. Qual que era a ideia desses núcleos? A gente ter áreas piloto, né, em que aquele processo, ele estava em estágio mais avançado. Pra quê? Pra gente estudar intensamente esses ambientes e eles servirem de modelo pra gente recuperar outras áreas da Caatinga que também estão sofrendo por esse processo. O Irá o Suba é um desses núcleos, é uma dessas áreas piloto, em que esse processo de desertificação, ele está em um estágio, assim, bem avançado. Em 2014, eu tive contato com essa área, levada por um colega, professor aposentado do meu departamento, professor José Gerardo, e ele começou esse trabalho lá há muitos anos. E no ano 2000, ele e os seus colegas, na época, eles fecharam umas áreas, cercaram essas áreas e deixaram essas áreas em recuperação natural. Eles cercaram essas áreas pra manter como testemunho, que a gente chama área de testemunho pra estudo. Então, essa área fora da cerca, ela está sujeita a todos os impactos do homem, do campo lá, que estava fazendo, com a pastagem excessiva, né, é colocar animais em número, além do que as plantas conseguem alimentar. E essa área em recuperação estaria protegida da entrada desses animais e ficariam lá para a natureza se recuperar naturalmente. O projeto começa fazendo coleta de amostras de solo e de plantas. Então, trazendo o solo para o laboratório, sob condições próprias para a pesquisa, a gente começa a analisar esse solo sob o ponto de vista químico, né, quais são os elementos químicos que tem aqui, físicos, suas características, pH, umidade, quanto tem de água, é mais seco do que o outro. E biológico, que são, né, fundamentalmente ali os micro-organismos, que tem um papel fundamental para ajudar na recuperação desse solo. É isso que nós estamos estudando com todas as técnicas e é o que nós pretendemos explorar desses micro-organismos. Então, quem são os micro-organismos que suportam as condições de lá e que são benéficos para as plantas que a gente quer recuperar, que são as espécies lá da cartilha. Aqui no laboratório, a gente trabalha com micro-organismos isolados do solo de Iraussuba. Então, aqui eu trabalho com os fungos e já trabalhei também com as bactérias, brevemente. Aqui com os fungos, o que a gente tem avaliado atualmente é o crescimento desses micro-organismos em diferentes condições, tanto de temperatura, salinidade, a gente também vai fazer estudo com diferentes pHs. E a gente quer observar como esses fungos crescem, se eles vão crescer em diferentes condições. Nós já temos resultados concretos. Primeiro, nós temos um patrimônio genético, porque nós temos mais de 300 isolados dessas áreas, de bactérias e de fungos. E aí, desses, nós vamos estudando cada um isoladamente e selecionando aqueles mais favoráveis. Isso nós chamamos de montar um consórcio. Montar um consórcio é misturar quem pode ser misturado daquelas bactérias, daqueles fungos, os melhores. Então, nós já temos um consórcio. Com esse consórcio todo estudado e caracterizado, nós já estamos na terceira fase, que é a fase de pegar uma planta que está lá naquela região e que é uma planta pioneira, é uma espécie que suporta aquelas condições melhor do que as outras, que não estão crescendo. E nós estamos agora vendo se esse consórcio de bactérias e fungos, ou só de bactérias ou só de fungos, se ele acelera o crescimento dessa planta, se ele melhora as condições do solo. A planta, no caso, é a jurema preta. É uma planta nativa da Caatinga. É amplamente encontrada no local, principalmente nas áreas de exclusão, ou seja, ela já estava lá. Ela é adaptada a crescer nesses locais. Quando a gente associa esses micro-organismos a essa planta, a gente visa acelerar esse crescimento, porque esses micro-organismos têm potencial de promover o crescimento de plantas, fornecendo nitrogênio que a planta consegue absorver, solubilizando cristais de fosfato, de potássio, sem os quais a planta não conseguiria alcançar, inibindo a ação de agentes patogênicos contra essa planta. Esse é um projeto pioneiro na nossa região. Já estamos com outras parcerias em outros estados, com outros colegas, em outras áreas de desertificação. E a gente espera que a gente dê uma contribuição para a conservação desse nosso bioma. Onde nós queremos chegar? Chegar em um inoculante, um produto, para testar na área, lá no município. Nesse processo de desenvolvimento de um produto, nossa ideia é que a gente vá para o campo futuramente, recuperar essas áreas, levando esse potencial biotecnológico, tanto de bactérias quanto de fungos. O efeito cinérgico deles é muito importante para o desenvolvimento da planta. Veja daqui a pouco uma saborosa bebida que leva café e cacau em sua composição. É depois do intervalo, o Univerciência volta já já. O desenvolvimento de produtos à base de cacau gera resíduos que geralmente são descartados. A casca das amêndoas é um dos subprodutos que podem ser aproveitados, pois tem baixo custo e alto valor nutritivo, o que atende às novas exigências do mercado consumidor, que busca cada vez mais alimentos saudáveis e sustentáveis. Com o desenvolvimento de um café que leva farelo de cacau na composição, os cientistas do IFE Baiano valorizam esses resíduos, ao mesmo tempo que possibilitam o aumento da lucratividade de produtores e ainda disponibilizam uma bebida de caráter funcional. Há apreciadores do café, que é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Esse trabalho de pesquisa é um trabalho que visa a gente desenvolver uma bebida à base de café, utilizando também o farelo de cacau. O farelo de cacau é um subproduto do chocolate, então aquela casca que a gente tira da amêndoa, que é descartada no meio ambiente e normalmente não se usa. Qual é o objetivo dessa pesquisa? A gente vai agregar valor e renda para as comunidades e desenvolver um novo produto, colocar no mercado um novo produto, um produto inovador. Então o grande objetivo é isso. E a partir daí, com o desenvolvimento desses produtos, a gente também visa fazer a caracterização, tanto a caracterização fisico-química, que a gente já está em andamento, e agora com o retorno presencial também fazer a caracterização sensorial. Eu vi que o café tinha características bem interessantes com relação à atenção, à memória, que poderia juntar com as características do cacau. Mas como eu estava pensando em fazer uma pesquisa mais abrangente com relação à parte do cacau, o que eu coloquei como proposta? Eu coloquei a utilização do que a gente chama de resíduo do cacau. Qual é o produto que eu vou utilizar? Então a gente vai utilizar, a nossa pesquisa vai ser avaliar a função dessa bebida quente com a utilização do café em pó misturado com o farelo do cacau. O que é esse farelo do cacau? Esse farelo é obtido depois do processo da torra, lembrando que antes da torra tem a parte da fermentação, tem a parte da secagem, e depois a gente leva para o processo de torra. Nesse processo de torra, há temperaturas controladas, em um tempo controlado, para fazer com que tenha esse desenvolvimento de características mais diferenciadas da amêndoa. Após esse processo de torra, há a separação da parte interna da amêndoa, que é o que a gente chama de nibs do cacau, que ele vai para o processo do chocolate, que é um dos produtos mais caros, que a gente diz da indústria de chocolate, e a parte de fora é como se fosse uma casca, que é o que a gente chama de farelo, que obtém depois da etapa desse descascamento. Então passa pelo processo de torra e depois passa pelo processo de descascamento. Normalmente, as indústrias que utilizam o cacau como produto para a produção de chocolate, não tem essa utilização desse resíduo, que é o que a gente chama de farelo. Então eles pegam esse farelo e levam para combustão, para fazer como se fosse forma de energia, ou levam para alimentação animal, mas nada que reutilize para a alimentação humana. Então, e hoje já tem vários estudos, várias pesquisas que levam em consideração as características antioxidantes da parte do farelo do cacau. Então o que eu pensei? A gente poderia juntar o pó do farelo do cacau, que tem características antioxidantes, teobromina, que auxilia também na parte de atenção, junto com o café, que é uma bebida altamente consumida. Então o que a gente pensou? Eu vou introduzir uma bebida quente, misturando o pó do café com o base e porcentagens diferentes do farelo de cacau, para ver se tem aquela aceitação. Até porque o farelo, apesar de não ter aquela parte interna do nibs, às vezes até na etapa do descascamento vai um pouquinho de nibs e ele acaba tendo aquele aroma, que a gente lembra do chocolate, ele acaba tendo aquelas características que o próprio nibs do cacau ali vai ter. Mas tudo isso vai ser testado, estamos ainda em processo de aplicação laboratorial. Além de toda essa parte de laboratório, também vamos testar a aceitação, vamos fazer análise sensorial com provadores. Antes de fazer essa análise sensorial, vamos recrutar provadores que têm características que consomem o café, que tem que ser pessoas que gostem do café, já que a nossa bebida quente não vai ser adoçada. Então, uma coisa é você gostar de café é adoçado, uma coisa é você gostar de café sem açúcar. Então, a gente vai fazer todo um recrutamento para levar as pessoas que gostam mesmo do aroma do café, das características do café, já que a nossa base, da nossa bebida vai ser o café. Então, vamos utilizar a porcentagem maior de café e em cima utilizar as nossas porcentagens de farelo. E além dessa parte de sensorial, também vamos avaliar a intenção de compra, supondo que chegue no mercado, você tem intenção de comprar ou não tem intenção de comprar, para ver se lá no final seja um produto que, nunca se sabe, pode ser um produto de estudo de patente ou não, mas a ideia é que ele leve as suas características de atividade antioxidante também para a nossa bebida quente. A gente já tem uma parceria, junto com a professora Sibeli e a equipe de pesquisa, e esses alunos que estão desenvolvendo esse projeto, são alunos da pós-graduação em ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase em cacau e chocolate, e foram egressos lá da UESB, do programa de pós-graduação em ciência de alimentos. Então, junto com o pessoal lá da UESB, a gente vem já discutindo esses projetos, e é isso, a ideia é a gente desenvolver esses produtos com foco regional, que no caso nosso, da região cacaueira, o cacau. Se você agregar o café junto com um produto que adivinha ali do cacau, você vai estar agumestizando. Uma coisa é você comprar uma bebida de café puro, outra coisa é você comprar uma bebida quente de café com farelo de cacau. Então, querendo ou não, a gente pode sim caracterizar essa parte de agumestização do café. Caracterizando que tem muita gente que tem o prazer de produzir o seu próprio café, de ir lá, de coar o seu café, de sentir aquele aroma sendo liberado. Então, a ideia mais central com relação à comercialização do nosso produto seria em pó mesmo, seria o pó do farelo junto com o pó do café. Hoje no mercado, eu não sei aqui na região se tem, mas eu já vi na internet que já tem as cascas do farelo, que você pode fazer chá. Você pega a casca, faz aquela infusão com água e faz como se fosse um chá. Então, a nossa ideia é levar o produto como se fosse um saquinho e você vai lá e faz a sua bebida quente, aquece a água e faz a sua bebida. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Universidade Federal Rural do Semiárido trabalha com a produção de abelhas rainhas. A pesquisa com o Banco de Rainhas é voltada para o melhoramento genético de abelhas conhecidas como africanizadas. A prática de introduzir essas abelhas geneticamente melhoradas pode aumentar em até 40% a produção de mel das colmeias. Local de experimentos para diversas culturas do semiárido, a Fazenda Experimental da Ufessa, na zona rural de Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte, agora também é campo para a produção de abelhas rainhas. Essas majestosas senhoras do semiárido, digamos assim, estão no radar de pesquisadores da graduação e da pós da universidade. São pelo menos 30 estudantes envolvidos nas pesquisas. Nailton se formou recentemente em agronomia, usando as abelhas como objeto de estudo. Na agronomia, durante a graduação, eu trabalhei com embalagens para conhecimento de bifo proteico e agora no mestrado eu vou trabalhar na área de melhoramento genético com as abelhas rainhas. Aqui o trabalho começa nas colmeias, nessas cúpulas que os pesquisadores chamam de realeiras, onde se desenvolvem as rainhas. Depois de alguns dias na natureza, as cúpulas são recolhidas e colocadas na abertura desses frascos, com uma pequena tira de isopor e uma mistura de mel e açúcar refinado chamado de candy. Essa pequena tira de isopor facilita a saída da abelha da cúpula e o candy serve para alimentar o inseto no primeiro momento. Depois de cinco dias, as novas rainhas são colocadas nessas gaiolas de transporte, junto com outras cinco operárias e mais um pouco de candy. Depois, as rainhas são inseridas nas colmeias ainda dentro das gaiolas, para que as demais operárias se adaptem à nova abelha líder. Isso tudo só é possível graças às práticas de melhoramento genético. Dentro dessa área da apicultura, existe uma diferença entre seleção genética e programa de melhoramento genético. Um programa de melhoramento genético é mais amplo, envolve várias etapas, sendo a mais importante a seleção de abelhas matrizes para a formação de um banco de rainha. É isso que os pesquisadores estão fazendo na universidade. Uma seleção genética, você envolve uma característica só, você vai se basear na performance desses, vamos dizer, aqui no caso da gente, aqui das abelhas, e pode ser uma seleção maçal. O que é uma seleção maçal? Você tem um universo, um plantel de colmeias, e você vai selecionar que mais produz. Um programa, ele é mais amplo, ele demora mais tempo, e também é mais oneroso e custoso, inclusive, para a manutenção. Lucas é aluno do doutorado do Programa de Ciência Animal da UFESA. Nessa área de melhoramento genético, ele seleciona o sêmen dos zangões de abelha, por meio de uma técnica chamada de criopreservação. A gente faz uma avaliação prévia de como está os aspectos dos espermatozoides, como a motilidade, a viabilidade desses espermatozoides, e depois a gente faz um processamento para a congelação desses espermatozoides, desses sêmen, desses espermatozoides, e depois leva eles para a nitrogênio líquido, com água que fica submerso a menos 196 graus. O trabalho acontece no Laboratório de Conservação de Germoplasma Animal, mantido na UFESA e coordenado pelo professor Alexandre Rodrigues. A pesquisa de Lucas pode ser considerada pioneira por fazer esse tipo de seleção de sêmen em abelhas africanizadas dentro do bioma da Caatinga. Os resultados já começam a aparecer. Durante o mestrado do Lucas, nós fomos investigar a parte reprodutiva dos machos, dos zangões de abelhas, no intuito de a gente caracterizar o sêmen desses animais e verificar se existiam diferenças em relação ao período seco e período chuvoso. E, de fato, a gente observou que durante o período seco existe uma queda de qualidade espermática nesses animais, uma queda bastante significativa, que se reflete em uma menor capacidade de fertilidade. E, dando continuidade a esse trabalho, para tentar resolver essa problemática, nós iniciamos os experimentos de doutorado do Lucas, que correspondem justamente a tentativa de formação de um biobanco, onde a gente vai criopreservar o sêmen desses zangões, no intuito de, no futuro, utilizar esse sêmen para a inseminação artificial de rainhas, para que a gente tenha, então, aumento de produtividade das abelhas também no período seco. Esse trabalho no laboratório e no campo reflete a necessidade de selecionar novas rainhas para a produtividade da colmeia, o que, consequentemente, pode aumentar a produção de mel para o apicultor. É, você trabalhar com rainhas novas, só em você substituir a rainha, você já tem um aumento, pelo menos, de 40%. Isso na produção? Na produção de mel, né? E se você faz a substituição de uma rainha nova e com melhoramento genético, você pode duplicar essa produção. Segundo dados da Confederação Brasileira de Apicultura, o país conta atualmente com 350 mil apicultores e com potencial de ter muito mais. Por enquanto, esse trabalho de produção de novas abelhas na Fazenda da Alvença acontece por demanda externa e também para suprir os experimentos. Mas com esse envolvimento de pesquisadores e parcerias firmadas, como no caso do laboratório de germoplasma, uma coisa é certa. O horizonte da apicultura está iluminado com abelhas rainhas e operárias mais produtivas para o mel e para a polinização nas fazendas de frutas da região. No próximo bloco, a gente conhece a Maria Livrão e suas contribuições para o ensino da pesquisa para alunos do ensino fundamental. A gente volta já já. Maria Livrão Este é o nome da personagem que surgiu em 2013 como uma boneca criada a partir de uma caixa de sapato e quase 10 anos depois ganhou as telas do jogo Trilhou. Tudo isso para mostrar a estudantes do ensino fundamental as etapas de uma pesquisa escolar de forma lúdica. A ideia foi desenvolvida no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe. Olá, sou a Maria Livrão. Adoro aventuras e descobertas. Gosto de pesquisar sobre coisas e depois anotar no meu livro. Agora mesmo, eu vi algo curioso. Os meninos saíram da biblioteca super felizes. Parece que eles estavam fazendo um atalho de pesquisa. O que será uma pesquisa? Maria Livrão é um personagem que foi criado no mestrado em Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe. E ela foi trazida como uma proposta para o ensino fundamental que de uma forma lúdica, criativa, a gente pudesse passar para as crianças como se faz uma pesquisa escolar, qual é o processo de uma pesquisa. Sair um pouco daquele copiar e colar e trazer para as crianças esse assunto, essa temática da pesquisa escolar, mas de uma forma criativa, de uma forma lúdica, que eles pudessem entender. E o bibliotecário e o professor entram nesse jogo como mediadores. Esse jogo, ele foi desenvolvido em parceria com o departamento de computação, com a professora Kenya Coddell, com uma equipe de alunos de graduação da computação, que nos ajudaram a estruturar essa ferramenta. O jogo, ele pode ser aplicado com o professor e o bibliotecário, mediador ou um ou outro, em qualquer ambiente da escola, certo? Ele é em uma plataforma livre, então você acessa o jogo para poder eles entenderem essa questão da pesquisa escolar antes de uma temática, por exemplo, o professor vai fazer uma feira de ciências. Então a gente tem lá uma suposta tema para eles pesquisarem. Então como é que eu vou fazer essa pesquisa? Não é só ir no computador e abrir lá qualquer site que você abrir e pesquisar. Não, eles têm que saber como é que funciona esse processo de pesquisa. As contribuições desse jogo para o processo de ensino-aprendizagem dizem respeito à formação do pesquisador juvenil. Para que ele tenha um olhar crítico em relação ao uso das fontes de informação na internet. Saber que não é qualquer informação que ele pode, qualquer fonte que é confiável e respeitar os direitos autorais, elaborar ideias. Então não é apenas um copia e cola da internet. Então existem várias habilidades durante o jogo que são trabalhadas com as crianças que constituem habilidades de busca e uso da informação que constituem a principal contribuição do jogo. A motivação do jogo, do desenvolvimento desse jogo, foi uma necessidade que eu encontrei dentro da biblioteca escolar que eu já trabalho há mais de 10 anos. Então as crianças não sabem fazer pesquisa escolar. Então assim, foi uma necessidade e dessa necessidade foi a proposta que eu levei para o mestrado. O bibliotecário, ele é um mediador, ele está ali para orientar a criança. Então em cada fase, ele vai desenvolver ali as atividades, as ideias principais daquela fase. Então ele é o profissional que tem uma capacitação durante o curso para fazer essa orientação para que o aluno passe por todas as etapas da pesquisa, uma série de elementos que vão ser trabalhados e chegue ao final entendendo que a pesquisa é um processo e não apenas um produto final. O Univerciência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas para você conhecer. E já sabe, se você tem alguma dúvida ou sugestão, envia para o nosso e-mail univerciencia.uesb.edu.br que a gente explica por aqui num outro programa. Tchau, tchau e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho